Exatamente, você viu o nível brasileiro aqui em São Paulo, principalmente, né? Que é vários... O pessoal tá vindo de fora aí, o sapo de Salvaté, né? Temos o Igor do Baraná, o Shopping de Minas... Exatamente. É isso aí, pessoal, faltou você. Acabou ele bokeando muito ali, tentando acertar algumas coisas, consegue ajoelhar... Caramba, foi um culto da vida, né? É, lógico que o Jim perrou a família dele, pô. Ah, mas o cara não era vagabundo, ele ia ser culto de qualquer jeito. Só vai ele, um low poke. Certo lowzinho ali. Vai em round 2. É... Tem um meme em inglês lá, que os caras... Quem come maçã é... É... Pra ser otário, né? Bom, o step da stringa, ele tá manjando, mas ele tenta colar com esse copão. Boa! Nossa! O pano que ele deu nele é de volta ali. Acho que o Jorge tá indo bem nos steps, mas tá aproveitando um pouco, olha lá, de novo. Mas um step lá, ele só deu um pokezinho. E o sap quando entra... Uh! Ficou abaixado e fez o slide. É o... É o... É o... É o... Truque da mente. Você fica abaixado e fala assim, não, ele vai levantar, mas não vai. Na sua mente, você acha que ele tá abaixado, então só dá pra acertar embaixo. Exatamente! Pelo combo agora. Boa! Eu amo essa música, na moral. Agora ali, ó. Nesse round aí, o Dark Poe aí tá conseguindo uma vantagem, tá fazendo um round muito bom. Um! Soco super repanchado. Ih, não confirmou. Boa! Então parry. Javes. Só nos poke o sapo. O sapo tá entrando com tudo agora. Meu Deus! Não tá... Tá no rage. Javes. Já tomou a dianteira. Stepou. Uh! Nossa, puniu muito bem. Pessoal, vocês tem uma noção ali que ela ficou invisível aqui, mas no jogo dá pra ver ela piscando, tá? Aqui na... Vamos lá. Bristle and Fire. A tela do vulcão ali. Essa é a menos pior, né? É. Não, essa daí é muito ruim ainda. Não, é a menos pior, por isso que eu falei. Porque a outra, realmente, tipo, quando chega na barra da lava, você fica cego. Round 1. Lá vamos nós aí. Mais uma match aí. O sapo mudou de roupa. Vai acertando mais aos poucos. Tentou abaixar, levou o mid. Ih, passou direto. Passou lotado. Tá procurando até hoje. Ixi. Aí não. Ui. Nossa, pegou na parede invisível ali. Ah! Nossa, olha esse dano, meu amigo Samael. Que dano é esse? Muito dano, muito dano. Muito dano. Ele tá puto com o Jim, mano. Então, qualquer coisa que eu apareça na frente dele, ele vai acabar, mano. Vai destroçar, mano. Caramba, coitado. Esse cara aí só vê Jim, né? Esse cara no... Esse cara no suicida, porém, a mãe dele. Esse cara só vê o Jim. Exatamente. Então, bora lá. All 1. Ah, tentou o 1. Tava longe, mas o sapo também não puniu. Uh. Oh, float de graça. Ei, ei. Parede. Yes. Uh. Uh. Toma aí o lowzinho. One. É, o Jack tá... Já valeu mais porque ganhou um round. Exatamente. Exatamente. Tá mais sólido. Tá chegando... Os jabs são melhores, né? Na questão de range, de poke ação. Um. Um. Jack Hammer passou, вот... Mas, um low. Um. Mais um low. Um. Acerta wall bounce. Ei. Ahn. Nossa, tchany's... Uh. O debug. O Brent tá no range. Cacete. Opa. Jorge tá no range, tem o debug azul. Uh, tentou ali. E o sapo tá no match point aí, se ele ganhar esse round aí, ele pode ir pra próxima fase, ele vai pra próxima fase. Ó vai ele, coqueando. Nossa, fez um prendecintes ali. Debug no low parisado! Será que mata nesse combo no low paris e chega na parede ali? Subiu o setup! E tome o lowzinho. E é 2x0 pro sapo aí, não deu pro Dark Paul, né? Pro Jorge, infelizmente. Exatamente. Tá mal os jogadores.